Neste, a gente vê muitos toques de berimbau, a gente vê relatos dizendo que em cada toque existia um jogo. Na prática, existia realmente essa variedade de jogos ou era só o jogo da capoeira? Não, a capoeira tem sete toques, tanto a regional como a angola, só que eles não apresentam, então eles não aprenderam, não sabem, aí inventam qualquer toque e diz que é aquilo que ele tá falando e a veia se titula mexe e pronto e aí tá acabada a história. É porque hoje tá aparecendo tantos toques, antes que toques antigos, toques primitivos, e eu procuro algumas pessoas da velha guarda pra falar a respeito disso, eles disseram, ah, não, não tinha. Nunca existiu isso não. Eu que ouvi dizer. Eu tenho um CD aí que os mestres mais velhos, eu vim a ver aqui pra você lá mostrar e falar. Olha, esse homem aqui, Totão de Maré, Ilha de Maré, mestre Totão de Maré, mestre Noronha, aqui tá o mestre Tibucinho de Nazaré, o mestre, olha aqui, um engenho, um engenho, um engenho. Ele era batuqueiro esse aí, né, mestre? É, eles todos esses aqui, mestre Bernardo de Jaguaripe, tá vendo? E esse aqui de Santa Mara, que eu esqueci o nome, mas, mas a gente, esses homens aqui, é mais velho do que Bimba, do que Pastinha, do que Valdemar, do que que tão querendo tocar aí, eles não falam que eles têm vergonha. Aqui é o CD do Zuma aqui, eu passei pra você ver ele tocar e cantar, a mesma coisa que Bimba canta, ele ainda botou o Bimba aqui pra tocar por último, eles aqui cantam primeiro. Isso é o que eles têm que ter, passar na cara dos vérticos, desses professores, pra eles tomar vergonha, né, falar a verdade. Outra coisa eu vou lhe mostrar aqui também.